Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da denúncia do Ministério Público Federal contra Lula sobre as manifestações de rua. Hoje o nosso convidado é Guilherme Boulos, graduado em Filosofia, professor de Psicanálise e membro da Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, e da Frente Povo Sem Medo. Muito obrigada, Boulos, por estar conosco. Obrigado pelo convite, Maria Lídia. O assunto ainda do momento é a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula e a reação de Lula naquela fala pungente em que ele ficou muito emocionado. Eu quero começar com isso. Quero ouvir de você, até porque você é professor de psicanálise. E nós tivemos ali um momento em que Lula, um político tão experiente, com tantas conquistas, com tanta luta na política, onde ele teve vitórias e também derrotas, ele já enfrentou traições. Qual seja, no embate político, eu acho que não existe o que Lula não conheça. O que explica Lula ter chegado às lágrimas por três vezes naquele pronunciamento? Olha, Maria Lídia, o que eu acho é que esse processo dirigido particularmente em relação ao Lula se tornou um verdadeiro linchamento. O que a apresentação que foi feita naquele famoso PowerPoint pelo procurador Dallagnol, que culmina, depois de muito espetáculo, de muito show, culmina em não chegar à prova alguma, ao chegar a um resumo, ainda que não literal, mas de não tenho convicções. Eu não tenho provas, mas tenho convicções. Não foi exatamente assim que falou. Não foi literalmente assim, mas esse foi o sentido. Ele não conseguiu reunir nenhuma prova consistente. Ele vai lá e acusa o Lula de ser o maior, o chefe máximo da corrupção no Brasil. E o que ele encontra, ainda que, mesmo isso, sem todas as provas, é a reforma de um apartamento de 200 mil reais. Vai mal a corrupção no Brasil, né? Mas no caso da reação do Lula, a reação do Lula, foi isso que eu te perguntei. O Lula, que é uma liderança que, inclusive, nas pesquisas de preferência de voto para 2018, ele tem aí uma preferência de voto muito expressiva. Então, por que Lula ficou naquele estado? Olha, porque eu tentei responder nesse sentido, porque acho que ele está sendo alvo de um linchamento, de uma pressão, nesse sentido, desumana. Eu acho que nós poderíamos, inclusive, usar a psicanálise para analisar o outro lado. Para analisar o que passa da cabeça do juiz Sérgio Moro e do procurador Dallagnol. Porque é uma mentalidade que parece de justiceiro. Escolhe um alvo de forma seletiva. Ninguém está dizendo que não tem que investigar a corrupção. Pelo contrário, é justo. E a Lava Jato deve investigar a corrupção. Enquanto faz isso, está respondendo ao sentimento legítimo da maior parte do povo brasileiro. Agora, investigar é uma coisa. Escolher o alvo e depois revirar o país para encontrar alguma coisa contra esse alvo é outra. Isso não dá para admitir. Bom, eu vi uma declaração sua exatamente sobre essa questão de linchamento e seletividade que você adjetivou como uma seletividade escandalosa. chamou a minha atenção que você ter dito que, por considerar assim a ação na Lava Jato, de investigação e os julgamentos e condenações, que não passará sem reação. O que você quis dizer com isso? Era uma ameaça? Não, não se trata de uma ameaça. Se trata de dizer que um ataque como esse, e aí não se trata apenas do Lula, se trata de um ataque evidentemente político, em que um lado não é alvo, o Cunha está solto, andando por aí, estava passeando no aeroporto de Brasília ontem, o Perrella está lá no Senado, o Aécio do aeroporto do Titio está lá no Senado pagando de moralista. Não dá para ser assim, Maria Lidia. Cabe a expressão por enquanto? Porque é uma operação que está em andamento. Agora, esse discurso que aqui na Avenida Paulista se ouviu muito no último período, que era tiramos a Dilma, depois tiramos os outros. Nós vimos no que deu, né? Nós vimos no que deu isso aí. Botou notórios corruptos investigados por corrupção no comando do país. Então, essa história de que agora eu volto para um lado e depois eu vou pegar todos os outros, essa história não está convencendo mais ninguém. Agora, Boulos, eu ouvi uma declaração sua, por sinal, tem uma entrevista sua na Carta Capital, nesse final de semana, em que você diz que o PMDB é o mais nocivo aos trabalhadores. O PMDB não tem compromisso com o eleitorado. O Michel Temer, hoje presidente da República, ele foi escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para ser o vice da presidente Dilma no primeiro mandato e no segundo mandato. Se ele é o mais nocivo aos trabalhadores, onde é que está a contradição? Não, eu acho que nesse caso não há contradição, porque o Partido dos Trabalhadores tomou opções extremamente equivocadas e essa foi uma delas. Eu não sou do Partido dos Trabalhadores e não estou aqui para defendê-lo. Ter entrado no mesmo sistema político, fazendo as mesmas negociatas da mesma forma, inclusive com posições como essa, deu no que deu. Agora, contextualizando a frase que você se referiu, Maria Lídia, o que eu disse é que este governo do Michel Temer, por não ter sido eleito por ninguém, por não pretender reeleição, ele não precisa prestar conta para ninguém na sociedade brasileira. Então é mais um temor? Porque o homem acabou de tomar posse, é mais um temor? Tomou posse e já está... Não, como presidente. Tudo bem, mas já botou a PEC 241, que congela gasto em saúde e educação por 20 anos no país, já está falando em reforma trabalhista, já está enviando reforma da Previdência para o Congresso Nacional. Então, não é só um temor injustificado, já deu sinais claros de que pode fazer, do ponto de vista de direitos sociais e trabalhistas, o país andar para trás 50 anos. Nem a ditadura militar, em 20 anos, mexeu na CLT, atacou os direitos trabalhistas desse modo. Ora, Boulos, sobre as manifestações, no seu entender, houve aquela grande manifestação que encheu a Paulista, no começo do mês, de setembro agora, em que os organizadores avaliarem 100 mil pessoas. Então a avaliação que nós temos é essa, porque não houve outras avaliações. Se fosse da PM, devia ter umas 5 mil, mais ou menos. Mas, isso aí falou demais, né? Mas, a minha pergunta é, as manifestações seguintes já tiveram um menor número? Houve essa denúncia do Ministério Público contra o Lula. Você acredita que os movimentos sociais, MTST, MST, a Frente, Povo Sem Medo, etc., possam sofrer o impacto de tudo isso, ter uma fadiga e o clamor das ruas ficar esvaziado? Eu não acho, Maria Lídia. Eu acho que as mobilizações contra o governo do Michel Temer, contra os ataques que estão sendo arquitetados aos direitos sociais e trabalhistas no país, essas mobilizações tendem a crescer. Tendem a crescer porque esses ataques vão se concretizando e a ficha do povo vai caindo. Para o povo, o processo de impeachment, para a maioria da população brasileira, assistiu isso de camarote. Não foi nas manifestações, nem aqui na Paulista de Verde e Amarelo, nem nas nossas contra o golpe. A maioria do povo viu isso como uma briga entre políticos. E agora, quando vê que os seus direitos estão ameaçados, começa a perceber o que estava e o que está em jogo com esse processo no país. Então, eu acredito que essa percepção vai se ampliar na sociedade brasileira e nós devemos ter cada vez mais mobilização de rua. Aqueles que acreditaram que a instabilidade se resolvia depois do processo do impeachment no Congresso, que havia uma pacificação da sociedade, que a sociedade ia se unificar. O que nós estamos vendo é que o Michel Temer até acertou. A sociedade está unificando o Brasil, mas unificando contra ele. Nós vamos esperar para ver. Esperemos. Esperemos. Eu agradeço muito a sua entrevista e espero que volte. Claro, sempre que convidado. Obrigado. Falar sobre os movimentos sociais. É muito importante. Muito obrigada. Obrigado.